A gente abre essa edição com uma entrevista em primeira mão com uma das duas mulheres que foram feridas durante o assalto cinematográfico à empresa de transporte de valores em Aracatuba. Ela estava no banco de passageiros de um carro quando foi atingida por estilhaços de bala. Ainda assustada, a vítima conta que imagina que não iria sobreviver. Eu nasci de novo. A vida passa em segundos na sua mente. É uma coisa terrível. Momento muito difícil. É desesperador. A sensação de impotência realmente. De você não saber o que está acontecendo, se ver ferida. É muito desesperador. É aterrorizante. A posição que a bala entrou no carro era para eu estar morta. Então foi um livramento mesmo. Foi a mão de Deus que me tirou. Eu tinha um barulho. Para mim era um transformador de energia que havia estourado alguma coisa. E de repente um barulho, uns unidos no meu ouvido. E aí eu me vi machucada, sangrando. Hoje eu poderia não estar aqui. Porque minhas filhas poderiam estar sem mãe e sem pai. Foi o que elas disseram. A minha filha mais nova, ela não quer que eu saia mais de casa. Ela tem medo que o pai saia e que a gente não volte mais. A gente vê nas grandes cidades, imagina o que as pessoas passam. A gente tinha uma noção. Agora, vivenciando na pele, é aterrorizante. Foi uma coisa que acho que vai me marcar para o resto da vida. É traumatizante. E só quem vive, quem passa por uma situação dessa, pode avaliar o desespero que é. Terrível mesmo, né? E olha, o caso da Protege ainda repercute bastante. A polícia de toda a região de Arasatuba ainda não tem pistas dos criminosos que assaltaram a empresa de transporte de valores na cidade no começo da semana. Novas imagens obtidas pelo SBT Interior em primeira mão dão uma ideia dos momentos de terror. Nem mesmo os motoristas que passavam bem perto do local do assalto foram poupados pela quadrilha. As imagens inéditas mostram o desespero de motoristas no bairro onde o assalto aconteceu. O barulho de tiros era intenso naquele momento. O vídeo mostra alguns carros tentando fugir dos disparos. Um motorista entra na rua e dá de cara com um dos cercos feitos pelos bandidos. Em poucos segundos, o carro reaparece, voltando de ré em alta velocidade. Outro vídeo, também exibido em primeira mão pelo SBT Interior, mostra alguns carros passando por uma rua próxima à empresa que estava sendo assaltada. Assustado, o primeiro motorista também volta de ré. Já o segundo acelera o veículo e é atingido violentamente por tiros de metralhadora. De acordo com a polícia, cerca de 30 criminosos se espalharam em pontos estratégicos durante o assalto, perto da sede da empresa Protege, em Arasatuba, Noroeste do Estado. O objetivo da quadrilha era impedir a passagem da polícia, que fica bem próxima ao local. Observe na imagem. Os criminosos cobrem o rosto com máscaras e capacetes. Em outro momento, um dos bandidos percebe a existência de uma câmera e atira duas vezes contra o equipamento. A ação do bando também foi flagrada por outras câmeras. Este vídeo mostra quando três carros dos assaltantes param na rua. Um homem desce e logo depois passa o caminhão carregado de explosivos, que é seguido pelo grupo. Aos poucos, o quebra-cabeça da ação vai se montando. Agora, a polícia procura locais onde a quadrilha pode ter se escondido. O depoimento de uma testemunha pode ajudar os investigadores a encontrar os criminosos. Isso foi lá no Brejo, não, acho que foi sábado. Põe o crédito em 20 celulares. 25, aí eu quero dar celular. Todo mundo desconfiava, né? Fala, pô, esse povo de fora, de férias, falava que os caras trabalham muito. É, aconteceu isso aí, o que aconteceu? São locais que a pessoa chega lá, a pessoa quer alugar nessa crise, é óbvio que a pessoa quer alugar. A pessoa chega, paga adiantado, até por medo também, às vezes cobra adiantado. E já que pagou adiantado, perde-se aquela preocupação às vezes de qualificar alguém, pegar o responsável. Ah, já pagou mesmo, está tudo certo, entendeu? E não faz contrato, não faz nada. Então você chega no local, a pessoa, ah, ficou um pessoal aí. Mas quem que era? Ah, não sei. Eles pagaram, ficaram uma semana, outros ficaram 15 dias, desse jeito. A empresa foi invadida pelos fundos e a polícia suspeita da participação de criminosos de Arasatuba no assalto. Dois bandidos aparecem nesta imagem, rondando o bairro e depois pulando um portão. Até o momento, a polícia não divulgou quanto foi levado pela quadrilha. A Protege informou que nenhum vigilante foi ferido e que a empresa colabora com as investigações.